Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos fazer body chain, traduzindo, se chama corrente para corpo. E óbvio que vai ser de miçangas, né, gente, porque aqui nesse canal todo mundo é miçangueiro. A tendência desse acessório, a gente já via, tipo, há bastante tempo, desde a época que estourou, né, todo mundo usar miçangas. Nem a todas as pessoas que usam, né, gente, porque eu acho que é uma vibe mais praiana. Mas, assim, resolvi trazer esse vídeo porque eu acho uma proposta super legal para o verão de 2024, né, gente, que já tá batendo na porta. Então, se você quiser lançar um acessório aí na sua loja ou produzir pra você mesmo fazer, né, e ficar diferenciado de todo mundo na praia, é você produzir um body chain, né. Eu acho um acessório super diferente, tanto com miçangas e também tem gente que faz com correntes. Eu acho super legal. Eu vi várias inspirações lá no Pinterest, né, gente, que é um aplicativo, assim, top pra gente pegar inspiração. Então, se você não tem muita ideia de modelinho, eu indico você procurar no Pinterest. Eu já vendo esse acessório na minha loja, então eu aproveitei que ele foi pedido hoje. E aí a gente vai produzir juntos, ok? Mostrar passo a passo de como eu faço e daí depois eu falo algumas informações adicionais, que é sobre tabela de tamanhos e tudo mais, que eu sei que muita gente tem dúvida. Então, se você já gostou do tema do vídeo, já vai deixando logo o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se você não for inscrito, que tá saindo vídeo toda semaninha, tá bom? E aproveita pra ativar o sininho de notificações pra toda vez que eu postar um vídeo novo, você vem correndo assistir. Então é isso, bora lá começar o vídeo. Para a produção do body chain, eu vou usar o meu fio de nylon, mas você também pode estar usando outros tipos de fio, como o encerado, o que você tiver disponível em casa, né, mas que seja resistente. Eu medi na régua um total de 80cm de fio, porque como eu vou produzir o body chain no tamanho P, de acordo com a tabela de tamanhos que eu tenho na minha loja, ele tem que ter pelo menos 68cm de miçangas. Por isso, eu cortei um fio bem grande pra gente conseguir fazer os nozinhos sem faltar fio e fazer no tamanho certinho, né, pra caber na cintura. Então, vocês viram aí que eu dei três nozinhos na pontinha do fio, que a gente vai começar por o fecho desse lado. Lembra sempre de apertar bem, tá, pra não ter risco de arrebentar. Então, cortei ali o restante de fio que sobrou do nozinho e queimei a pontinha com o isqueiro. Para esconder esse nozinho e deixar um acabamento bem legal, eu vou usar esse terminal tips, que ele serve realmente pra isso, pra deixar o acabamento bem bonito, bem mais profissional. Aí eu vou passar ele pela outra pontinha do fio, que aí sim ele vai se encontrar, né, com o nozinho que a gente fez, e aí a gente vai conseguir fechar ele. Mas antes de fechar, eu gosto sempre de passar uma colinha pra ter 100% de certeza, né, que não vai ter risco do fecho arrebentar. Se você não tiver essa cola, tá tudo bem, mas eu indico muito você investir nela, porque além dela ser bem baratinha, ela é muito boa. Com a ajuda do alicate, eu fecho o terminal e espero dar uma secada, né. Como esse acessório foi pedido na minha loja, eu vou produzir ele todo branquinho, que no caso só esse modelo que tá disponível no momento. Mas como eu falei pra vocês, eu quero muito trazer vários outros modelinhos bem diferentes pra vender lá na minha loja a partir do ano que vem. Mas assim, nada impede vocês em casa de fazer um boletim super diferente, super coloridos, com algum miçangue diferente, com algum entremeio, com alguma decoração, sabe? E eu tenho certeza que explorando sua criatividade vai ficar super legal. Agora eu vou verificar se eu tenho a quantidade de miçangas que eu quero no meu fio. Então, pra isso, eu prefiro medir com uma régua, tá? Eu não acho muito legal ficar contando as miçangas, eu acho que isso dá mais trabalho. Ainda mais no fio, onde a gente colocou bastante, né? Então, eu prefiro medir. E como eu falei pra vocês, eu tô usando o tamanho P, que é de 68cm até 75cm. Só que esse tamanho eu conto junto com o extensor, né? Até 75cm. E então, só de miçangas eu vou colocar no fio 66cm. E por que que eu diminui 2cm? Porque eu conto com o fecho, tá, gente? Até porque o meu fecho, ele tem no total 2cm, junto com o terminal tips, a argolinha e o lagusta. Então, eu acho necessário contar assim. Então, eu vi que as miçangas tinham passado do tamanho que eu queria, retirei um pouco. E verifiquei novamente com a régua pra ver se tinha a quantidade que eu queria. Agora, vamos finalizar o outro lado do fio e vamos fazer basicamente a mesma coisa. Só que primeiro, a gente coloca o terminal tips no fio pra depois fazer os nozinhos, ok? E também desse lado, eu vou dar 3 nozinhos pra ficar bem seguro. E pra ficar bem justinho, né? As miçangas com o fecho, eu puxo o nozinho com a ajuda do alicate da ponta fina. Que aí eu levo ele lá pra baixo mesmo, gente. Deixar as miçanguinhas tudo justas, sabe? Pra quando a gente for usar, não ficar meio frouxinho, sabe? Não ficar aqueles espaços de miçanga sobrando no fio. Sempre vai conferindo cada nozinho pra ver se ele tá bem justo, tá? Pra não ter risco de abrir, gente. Porque às vezes realmente acontece. Agora, a gente vai tirar o restante do fio que sobrou. Vai queimar a pontinha e passar a colinha. E essa é a cola que eu tô usando no momento. Cola legítima, que ela cola muitas coisas de artesanato. Eu já testei outros tipos de cola, gente. E essa, no momento, é a melhor. Depois que a gente fecha com a ajuda do alicate e espera secar, né, a colinha. A gente vai começar a pôr o fecho junto com as argolinhas, o extensor. E esse kit de argolinhas que eu tô usando, eles são de aço inoxidável. E eu comprei lá na Shein. Então, eu posso estar deixando o link aqui embaixo nos comentários. Pra vocês acessarem, né, e quem sabe comprar as mesmas argolinhas que eu tô usando nesse vídeo. Essa maletinha também de fechos e terminais. Eu lembro que eu montei junto com vocês em um vídeo aqui do canal. Que também é da Shein, gente. Se vocês forem fazer uma pesquisa lá, vocês vão encontrar várias peças de aço inoxidável que tem muita qualidade. Então, de um lado, eu vou colocar a argolinha menor com lagosta. E do outro, eu vou colocar uma argolinha um pouco maior pra encaixar com lagosta. E lembra que eu falei que o tamanho desse body chain é de 68 cm até 75? Então, a gente vai completar os centímetros que faltam, né? Porque até o momento ela tem 68. E a gente vai colocar esse extensor, que é uma corrente um pouquinho mais grossa. Que eu comprei também, né, de aço inoxidável. Porque eu acho um material muito bom que não escurece com facilidade. Ademais, se você for usar pra praia ou pra sair, né? Então, pra essa corrente, eu cortei 7 cm pra completar no tamanho do body chain total. Até dei uma conferida ali no fecho que a gente acabou de fazer. Porque a gente também tem que saber, né? Se a nossa peça é realmente segura, tem que testar, gente. E pra deixar um detalhe super especial no body chain, eu vou pegar outra argolinha no tamanho um pouquinho maior. E colocar na pontinha do extensor. Ou, ao invés de você colocar a miçanga, você também pode colocar algum pingentinho bem divertido. Acha essa ideia super legal também. E esse foi o nosso tutorial. O que vocês acharam? Agora que vocês já sabem como produzir um body chain, Eu vou falar sobre algumas ideias que vocês podem estar fazendo. E também sobre a tabela de tamanhos que eu tenho na minha loja. Que eu sei que vai ter muita gente perguntando, né, gente? Porque realmente é uma dúvida recorrente quando a gente vende esses acessórios. Tem que ter vários tipos de tamanhos. Então, eu vou explicar como é que eu faço na minha loja. Primeiramente, falando sobre inspiração, eu pego lá no Pinterest. Então, eu posso até colocar aqui algumas fotos de inspiração, tanto de miçangas. Tem gente que faz com a miçanga maiorzinha, né? Como eu fiz no vídeo. Mas tem pessoas que já fizeram com miçanga fininha, gente. Então, fica assim, muito minimalista com a miçanga menor. Já vi várias outras pessoas usando com correntes. E aí, pode ser só uma corrente com medalhinhas. Ou várias correntes, assim. Até então, eu só vendi o body chain na cor branca, né? Que foi a que eu produzi com vocês. A que foi vendida na minha loja. Mas, assim, eu tô querendo muito produzir mais modelos. Com essa pesquisa que eu fiz no Pinterest, né? Que, assim, você pode fazer de várias formas. Então, eu acho que eu vou pegar essa tendência pra mim. Pra começar a vender lá na minha lojinha, né? Sobre a tabela de tamanho, gente. Eu sempre falo pra vocês que eu pego tudo lá no Pinterest. Então, assim, eu acho que não tem nem como dar o IB pra alguém. Porque já é a tabela pronta lá. É uma foto e aí você salva. Eu acho que muita gente também já fez isso. Mas eu tava até querendo fazer um shotzinho com todas as tabelas de tamanho que eu uso. Então, fiquem de olhos aqui nos shots também, gente. Que tá tendo conteúdo muito legal. Tabela de tamanho, eu também peguei lá no Pinterest. Foi uma imagem pronta. E eu vou colocar aí pra vocês, tá bom? São vários tamanhos diferentes, né? Tem o P, o M e o G. A gente fez um modelinho no tamanho P nesse vídeo. Ele é de 68cm até 75cm. Esse tamanho que eu falei, ele é do extensor. Porque a gente fez o body chain, na verdade, no tamanho de 68cm. Que é geralmente as pessoas que é mais magrinhas e tal. Que é um corpo parecido com o meu, tá? Vou colocar o exemplo disso. Que tem essa cinturinha até de 70cm. Então, esse é um tamanho P. Só que assim, gente, eu super apoio todos os tamanhos de corpos usar body chain, tá bom? É por isso que eu tenho uma tabela de tamanhos na minha loja que tem do P, M e G. E eu acho que o G, gente, é um tamanho bem bom, né? Pras pessoas que têm outro tipo de corpo, assim como eu, né? Que é mais adulto e tudo mais. Enfim, gente, não tô aqui, né? Pra falar que a gente só tem que usar o P, não. Ou o tamanho único, tá? Eu acho muito legal. Eu acho que as pessoas devem vender, né? Esse tipo de acessório com vários tamanhos. Eu também já recebi pedido na minha loja de tamanho personalizado. Então, como que funciona isso? A pessoa me manda no direct. Tipo assim, quantos centímetros tem a cintura dela, tá? Então, se não tem na minha tabela de tamanhos, ou ela quer um personalizado mesmo, tem essa opção dela me mandar os centímetros da circunferência aqui, ó. Da cintura. E aí eu faço de acordo com o tamanho personalizado, tá? E aí, como que a gente mede a cintura? Com uma fita métrica, tá? É bom você ter uma fita métrica em casa pra medir certinho. E aí você passa pra pessoa, né? Caso você queira comprar. Eu já tenho uma fita métrica aqui em casa, gente. Ela foi R$2,00. Então, assim, é um investimento super barato que você pode ter na sua loja. Então, assim, eu indico se você for vender, ter sim a tabela de tamanhos. Porque como eu já, né? Deixei na tela pra vocês usarem, tá? Pode usar também, porque não é minha, né? É do Pinterest. Também trabalhem com personalizados, tá, gente? É muito importante isso pra gente ter uma inclusão de todas as pessoas, né, gente? Até porque acho que o body chain mexe muito com o nosso corpo, né? Com a nossa autoestima. Nem todo mundo gosta de colocar um biquíni. Então, acho que esse acessório pode realçar a nossa beleza, né? Das mulheres. Tô tendo uma reflexão aqui, né? Muito grande. Mas é sério, gente. Como eu falei, eu quero trazer novos modelinhos pra minha loja de body chain. Então, já fiquem de olho aqui no canal que vai ter mais acessórios desse tipo. Pra vocês se inspirarem também. Tava até pensando também em fazer uma sessão de fotos na praia, né, gente? O que vocês acham? Eu acho super legal. Eu também já posso gravar pra vocês. Se você ficou com alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Do vídeo. Que aí eu vou tentar ajudar você também. Mas se você gostou do vídeo, já vai deixar logo o like aqui embaixo. Se inscreve no canal, que vai me ajudar bastante. E também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as minhas redes sociais. Que vocês podem estar me acompanhando em tempo real. Tanto lá no TikTok da loja, no meu TikTok pessoal. No Instagram da loja, no meu Instagram. Tenho várias redes sociais que vocês podem estar me seguindo além aqui do canal do YouTube. Então, é isso. Beijo e até a próxima. Tchau!